Paralisação de funcionários da Carris surpreende população da capital. Eu quero ir na igreja para terminar a missa, eu não vou chegar. Conexões globais. Espaço democrático para apresentar projetos, compartilhar conteúdos e conhecer novas possibilidades na internet. O fim do aluguel. Feirão da Casa Própria da Caixa oferece 32 mil imóveis novos e usados em Porto Alegre. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Os trabalhadores da Carris em Porto Alegre paralisaram as atividades desde o início do dia, afetando 26 das 29 linhas da empresa. A estimativa é que cerca de 150 mil usuários do transporte coletivo da capital tenham sido prejudicados, principalmente durante a manhã. A circulação somente foi normalizada pela tarde. Os funcionários pediam a revogação do uso obrigatório do cinto de segurança para motoristas e cobradores, a garantia de que a empresa não será privatizada e a revisão de uma demissão por justa causa. O protesto terminou após reunião com a Prefeitura, onde ficou garantido que não haveria desconto de salários nem corte no ponto dos trabalhadores. No entanto, a EPTC registrou queixa-crime contra os manifestantes que impediram a circulação dos coletivos. Até as 9 horas da manhã, quase toda a frota da empresa ainda estava estacionada na garagem. Depois desse horário, sob protesto dos manifestantes, mas guarnecidos por policiais, alguns veículos começaram a se deslocar para as vias da capital. A negociação entre a Comissão dos Empregados e a Brigada para liberar os veículos teve momentos de tensão. Mas então o acordo não foi feito comigo? Não, não sei. Ah, bom, foi feito, né? O que ele acabou de falar com vocês de lá. Quem quer sair, sai. Mas nós aqui vamos avisar o pessoal, mobilizar, porque é o seguinte, está correndo risco, entendeu? Depois da pequena confusão na garagem, o princípio de tumulto foi contido pela Brigada Militar e os ônibus puderam sair do local. Conseguimos, através de alguns vereadores, uma audiência pública com o Sebastião Mello, que está respondendo pela prefeitura, que está como prefeito em exercício, que está recebendo uma comitiva dos grevistas e a diretoria da Carris, para que possa então ser feita uma mediação e que esse conflito possa estar normalizado o quanto antes. Todos aqueles ônibus, motoristas que desejarem trabalhar vão poder sair tranquilamente para a comunidade não sofrer. Se tiver que sair dois, três, dez carros, bom que saiam, mas que fique registrado que aqui existe uma questão de intransigência pela chefia imposta e a Brigada Militar não nos dando apoio lá fora. Porque no caso de agressão, eu gostaria de deixar bem claro que todo funcionário tem o direito de buscar isso na justiça, estava sendo cobrado da empresa e também da Brigada Militar. A suspeita de venda de parte da Carris para a iniciativa privada está no centro das discussões. Outro ponto polêmico na pauta dos manifestantes, dá conta da obrigatoriedade do uso do cinto de segurança nos coletivos. A direção nega que vai haver privatização e concessão de linhas da companhia para outras empresas e reclama da forma como foi realizada a manifestação de hoje. Nós estamos perplexos porque não vemos motivo, salário em dia, a Carris funcionando normalmente. Uma terceira motivação é a respeito de nós colocamos um funcionário para a rua que tem dois anos de Carris, desses dois anos, um ano praticamente não trabalhou, ou faltava ou estava em licença médica. Eu sou de acordo com que eles reivindiquem, que eles façam a parada deles, mas eu acho que tinha que ser mais organizado, a gente não sabe de nada, senão a gente se programava, né? Vou a pé. Não, eu vou ficar tampitando aqui esperando? Que hora que eu vou ficar aqui esperando? Vou a pé. Vou indo a pé até chegar no Pantazê e pegar meu ônibus. Ontem eu esperei uma hora o T3. Na parada tinha mais ou menos umas 50 pessoas na parada e ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia o que estava acontecendo. E é isso, né? A gente paga R$ 2,80 para ficar esperando mais ou menos uma hora na parada. Eu quero ir na igreja, vai terminar a missa, eu não vou chegar. A segunda edição do seminário Conexões Globais reúne, desde ontem em Porto Alegre, intelectuais e usuários da internet para discutir a democracia nos meios digitais. Nós vamos conversar com a repórter Thaís Baldasso, que está na Casa de Cultura Mário Quintana, onde acontece o evento. Boa noite, Thaís. Boa noite, Lívia. Boa noite, Vinícius. Olha, o segundo dia do evento Conexões Globais atraiu um expressivo público multimídia aqui para a Casa de Cultura Mário Quintana. São várias atividades oferecidas ao público, além dos debates, das oficinas e dos shows. Eu estive à tarde acompanhando a movimentação. Aqui todos encontram um espaço aberto para as mais diferentes manifestações artísticas. É possível fazer arte em vários andares da Casa de Cultura Mário Quintana. Além dos debates e oficinas, outras atividades gratuitas são oferecidas ao público que participa do evento Conexões Globais. O Hub de Ideias é o espaço mais democrático. Diversos ativistas e organizações sociais apresentam projetos inovadores relacionados à cultura digital e conhecimento livre. Ingrid, por exemplo, quer ajudar as Nações Unidas em causas humanitárias. Para isso, usa as redes sociais e a música para compartilhar as suas ideias. Me interessou quando a ONU estava querendo ajudar as crianças da Síria. E depois eu quis ajudar essas pessoas porque não poderia ficar só parada olhando, vendo essas guerras, essas injustiças que acontecem no mundo. E isso veio da minha cabeça, assim, que todo mundo tem um potencial para conseguir ajudar o mundo. E que tal conferir filmes com temáticas sobre cultura livre, remix e direitos autorais? Até sábado, o CineClube vai exibir 12 documentários e curtas e disponibilizar o material para o espectador interessado em rever o conteúdo e um computador com HD ou no site do evento. Além disso, os apaixonados por games podem jogar Rock Band e Just Dance. Os horários que a gente está exibindo é a uma hora, às quatro e às seis, né? Todos os dias, desde ontem até amanhã. E amanhã, a uma hora, a gente vai exibir o filme chamado Indie Game, que é um filme sobre jogos. E a gente vai fazer, depois da exibição do filme, um debate, uma conversa sobre jogos independentes e a relação com cultura digital, né? Se quiser chegar, é só chegar aqui, a gente está no térreo aqui da Casa de Cultura Marquintana, né? É só jogar e nos intervalos da exibição dos filmes a gente está abrindo com os jogos, né? Quer saber mais sobre a programação do Conexões Globais? É só acessar a Rádio Web no site do evento. A programação roda durante 24 horas e quando não há entrevistas, o público pode ouvir músicas que são livres na internet, disponibilizadas gratuitamente pelos compositores que não exigem direitos autorais. A gente sempre tenta tratar os assuntos com uma visão mais de liberdade, liberdade de conhecimento, liberdade de informação, até porque a rádio funciona toda com softwares livres, né? É uma rádio que é organizada dentro de uma perspectiva de colaboração entre as pessoas. Software livre diretamente da Casa de Cultura Marquintana, fazendo a cobertura do evento até o próximo sábado, dia 25 de maio, E neste momento está acontecendo um dos debates mais concorridos da tarde, os movimentos sociais na era da internet, que conta com a participação via Skype do webconferencista espanhol Javier Toretti. Ele que conta a experiência do movimento 15M na Espanha, em que jovens protestam nas ruas por melhores condições de trabalho e de vida. É uma manifestação popular que já ganhou o mundo e ele conta essa experiência por aqui. Já na parte das oficinas, uma que lotou e que deve continuar com o mesmo êxito neste sábado, é a Faça Arte com Lixo Eletrônico. E a gente vai conversar sobre este assunto com o artista plástico, o Glauco Paiva, que é o que ministra a oficina. Tudo bem, Glauco? De que maneira se pode transformar objetos garimpados em lojas populares e lixo eletrônico, ou seja, objetos que as pessoas não utilizam mais em casa, em arte? A gente está fazendo esse trabalho, isso é toda uma transformação, e além do trabalho de arte, todo o conhecimento envolvido nisso, de eletrônica, robótica. Então todo mundo está desbravando as máquinas e transformando em outras coisas. Como é que é a participação do público na tua oficina, Glauco? A gente percebe que muitas pessoas acabam levando essa oficina a sério, né? Transformando objetos, quem sabe, em peças de arte, que depois podem ser vendidas e viram aí fonte de renda para muitas pessoas. Sim, as pessoas estão produzindo as suas coisas, levando, e claro, já pelo Brasil tem gente fazendo e ganhando dinheiro com isso. Então é uma maneira, é uma fonte de renda. E é divertida, né? A gente esteve acompanhando um pouco da tua oficina durante a tarde, está mostrando algumas imagens. Quais são alguns objetos que tu utilizas? Computadores, celulares, brinquedos, tudo eletrônico que tiver guardado numa caixa, jogado em casa, pode trazer para cá que a gente vai usar. E são objetos que demoram muito tempo para serem construídos, Glauco? Não, a gente tem feito numa tarde muita coisa. Então cada tarde as pessoas estão produzindo e levando. E algumas vão ficar para o acervo da Casa de Cultura. E amanhã tem mais uma oficina? Amanhã tem mais, está todo mundo convidado. As inscrições já estão esgotadas, mas quem quiser dar uma passadinha por aqui, quem sabe alguém desiste e tu consegue se encaixar mais alguém. Sim, sim. É só chegar, né? A casa é grande. Está certo, obrigada, Glauco, que sucesso. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações direto do evento Conexões Globais aqui no Jornal da TV. Obrigada, Thais. Veja depois do intervalo. Feirão da Caixa oferece até domingo mais de 32 mil imóveis em Porto Alegre. Até domingo, cerca de 120 construtoras e imobiliárias gaúchas oferecem no centro de eventos da Fiergs imóveis em condições e custos abaixo do valor de mercado. O feirão da casa própria da Caixa Federal começou hoje. Trocar o aluguel por uma casa ou apartamento próprio, usado, novo ou na planta, com financiamento total e prazo longo para pagamento. Os motivos podem ser os mais diferentes, mas para quem procura, o feirão é a chance de encontrar um imóvel. Ele oferece condições mais acessíveis para nós, dentro das nossas condições. E como é que estão as negociações? A gente está achando algumas oportunidades interessantes, mas ainda pesquisando bastante. Não dá para se atirar na primeira opção que aparece. Estamos procurando, vendo as variedades, tem vários valores, ver qual que mais consegue entrar no nosso orçamento. E para quem vende, o evento é a oportunidade para alavancar os negócios. Aqui vem todos os tipos de pessoas, de vários padrões financeiros, no caso classe média, o pessoal de renda menor, classe alta. Tu consegue captar todas as ideias do mercado no momento. O feirão vai ser realizado até o domingo. A expectativa dos organizadores é de superar em 20% o que foi comercializado nos três dias da edição do ano passado na capital. A gente tem a expectativa de receber em torno de 16 mil visitantes durante os três dias. Superar em 20% os negócios do ano passado, superando a marca de um bilhão de reais em negócios encaminhados e fechados durante o evento. Um levantamento, divulgado hoje pelo IBGE com dados de 2011, revela que o Rio Grande do Sul concentra 8,5% das empresas brasileiras. Dos 5,1 milhões de estabelecimentos existentes do país, 472 mil são gaúchos, o que coloca o Estado no terceiro lugar do ranking nacional. De acordo com a pesquisa, o Rio Grande do Sul tem o quarto maior contingente de mão de obra ocupada no Brasil, com 6,6% do total. Já o salário médio do trabalhador gaúcho ficou em 3,1 salários mínimos, apenas o sexto maior do país e abaixo da média nacional de 3,2 mínimos. Entre as capitais, Porto Alegre ficou em quarto lugar no ranking nacional de renda da mão de obra ocupada, com média de 4,4 salários mínimos. Mais um protesto contra o corte de árvores para a duplicação da avenida Beira Rio aconteceu na noite de ontem em Porto Alegre. Os manifestantes percorreram ruas do centro e seguiram até a usina do gasômetro, onde ativistas estão acampados na tentativa de impedir o corte da vegetação. Antes da caminhada até a usina do gasômetro, os manifestantes se reuniram em frente à prefeitura de Porto Alegre com cartazes e gritos de ordem. A mobilização foi organizada por meio do Facebook. Como que nós vamos ser favoráveis a cortar árvores com mais de 40 anos, apenas para largar uma via que em pouco tempo será novamente congestionada? A vegetação vai ser derrubada por causa de obras de duplicação da avenida Divaldo Pereira Paiva, conhecida como avenida Beira Rio. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu a liminar que impedia o corte das árvores. Foi o pedido do Ministério Público que não se cortasse árvore e se discutisse o tema do parque usina do gasômetro. Não é uma autorização para o corte, o que significa que a autorização do corte é outra conversa. 7h40 da noite, os ativistas saíram em protesto pelas ruas da capital. Eles passaram pela 7 de setembro e dos Andradas. A população, a juventude, os ambientalistas, o Instituto dos Arquitetos, ou seja, não é só um setor, continuam insistindo, não é necessária aquela obra daquele jeito, é possível adaptar, é possível preservar as árvores e unir orla e praças. O destino final da caminhada foi o local onde já foram cortadas as árvores nas proximidades da usina do gasômetro. A Prefeitura de Porto Alegre voltou a afirmar em nota que respeita o direito de manifestação dos moradores, mas o corte das árvores está mantido. Porto Alegre amanheceu com a visibilidade reduzida a quase zero, devido à densa acerração que cobriu a cidade. O aeroporto Salgado Filho permaneceu fechado por cerca de 4 horas. No final da manhã, a pista foi liberada para pousos e decolagens com a ajuda de instrumentos. Seis voos foram cancelados. Vamos ver agora na previsão como fica o tempo para o final de semana. Boa noite, Bruna. Boa noite. O ar seco e frio que ingressa no estado garante um final de semana de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. O dia começa gelado e com nevoeiro em grande parte das regiões, mas ao longo do dia as temperaturas ficam amenas. O sol predomina com poucas nuvens na região metropolitana. A máxima chega aos 21 em Porto Alegre. Céu parcialmente nublado no litoral sul. O dia começa com 10 graus em Pelotas. Em Ijuí, no noroeste do estado, a nebulosidade também varia. Máxima de 19. Na região central e na fronteira oeste, o sábado deve ser ensolarado. Faz 20 graus em Santa Maria e 21 em Uruguaiana. No domingo, o sol ainda predomina no estado. Apenas nas regiões próximas à divisa com Santa Catarina, devem ter uma maior cobertura de nuvens. Faz frio no começo do dia, mas as temperaturas sobem durante a tarde. Veja a seguir. Consciência Ambiental. Uma iniciativa que conseguiria reciclagem de lixo e economia de luz. O cálculo do consumo de energia em uma sociedade cada vez mais baseada na cultura do desperdício leva a resultados preocupantes. Há muitos cientistas e ambientalistas alertam que no mundo atual, a demanda por recursos naturais é muito maior do que a oferta. Mas, com inteligência e bom senso, há formas de minimizar o problema. No Rio Grande do Sul, um projeto concilia reciclagem de lixo e economia na conta de luz. Recicle mais, pague menos. Esse é o projeto desenvolvido pela AES Sul, que traz descontos na conta de luz para os clientes que levarem material reciclável até os pontos de coleta em canoas. As pessoas iniciam, às vezes por curiosidade, às vezes pelo interesse do próprio benefício econômico, do crédito. Mas isso, no longo prazo, vai educando as crianças, vai educando as famílias, vai criando a cultura da separação do lixo, que é um grande benefício para toda a sociedade. Nós já arrecadamos 9 toneladas, que gerou um crédito para as pessoas de R$ 1.700. Nós temos, por exemplo, uma cliente que chegou a R$ 78,00 de crédito, o que é mais do que a média do consumo de um cliente residencial dessa região. Os descontos podem variar de R$ 0,05 por quilo do papel jornal até R$ 1,50 pelo quilo da lata de alumínio. Trago tudo, papelão, vidros, plástico, jornais, essas coisas. É o que eles recebem, né? Porque tem muita coisa que eles não recebem, então tem que fazer uma, como é que se diz, uma reciclagem muito bem feita. Elisângela, qual foi o desconto recebido na tua conta de luz? Hoje deu R$ 15,20. Já é um desconto considerável. Bem considerável. Dizendo assim que é só de lixo, que é só lixo que a gente junta, né? E vai reciclando da rua, da nossa casa, dos vizinhos também, a gente vai juntando. Aí vai juntando, quando vê, dá um bom desconto com a luz. Essa é a primeira vez que está participando? Não, eu estou desde o início da campanha. Ao todo eu já devo ter uns R$ 60,00 guardado. É a primeira vez que Daniel participa do projeto. Eu acho que é bom, né? Acho que é bom começar, dar o primeiro passo. Assim todos teremos um planeta mais sustentável. É, eu acho que é, é, não é tão, tipo o pessoal fala, mas só que, ah, o cara só quer cobrar, cobrar, mas o cara não dá exemplo, eu acho que, né? Na minha rua tem bastante pessoa que faz isso, né? Só que não traz, né? No caso, sabe? Eu acho que trazendo, o pessoal vendo, capaz de ajudar mais. São dois pontos de coleta em canoas. A meta é ampliá-los para 10 na região metropolitana de Porto Alegre até o final do ano. A fim de retomar o diálogo entre o governo colombiano, oposição e revolucionários armados, militantes sociais de diversos países participam em Porto Alegre neste final de semana do primeiro Fórum pela Paz na Colômbia, que iniciou hoje. A abertura oficial aconteceu agora há pouco na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Segundo a Organização das Nações Unidas, a Colômbia tem 67 mil desaparecidos e é o país com mais refugiados internos. Mais de 7 milhões de japoneses, japonesas que são refugiados. Temos mais de 9 mil presos políticos, onde o povo é a vítima, mas não é escutado neste processo de paz. Nós com isso procuramos primeiro um respaldo do processo de paz que começou entre o governo e a Farc, que está acontecendo na Havana, Cuba, desde 18 de outubro do ano passado. Mas é um respaldo para também exigir que as partes só se levantem da mesa de diálogo quando se tenha chegado a uma resolução definitiva do conflito que dura mais de 50 anos, mas também que se inclua dentro desta negociação de paz a outras duas guerrilhas, do Exército de Libertação Nacional e do Exército Popular de Libertação. Esta deputada do País Vasco acredita que o diálogo é a saída para a paz na Colômbia. A única vía para solucionar um conflito, o diálogo entre ambas partes, para que se chegue realmente a um bom puerto. O diálogo como única vía, já que a violência só traz mais violência. Portanto, é fundamental este foro para que seja um granito de arena nessa construção da paz que o povo colombiano anela. Mais de mil pessoas da América Latina e também da Europa devem participar do fórum que começa hoje e vai até domingo. O fórum conta com o apoio de mais de 2 mil entidades colombianas e mais de 70 organizações brasileiras. Mais uma vez, eu acho que a cidade dá a demonstração de que é uma cidade onde se pode conviver pacificamente, onde todos os povos são respeitados. E por isso que ela é escolhida muitas vezes para esses debates tão polêmicos como a paz na Colômbia, como nós já tivemos o fórum pela Palestina Livre e tantos outros momentos que Porto Alegre conviveu e soube viver com essa diversidade. Então, para Porto Alegre, o que significa? Significa sim ter um protagonismo internacional. Significa estar voltada também para os irmãos da América do Sul e de como a gente pode ajudá-los a atingir a paz sem armas, que é o que a gente realmente busca, o diálogo. E nós voltamos a conversar agora com a repórter Thaís Baldassio, que está na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, onde acontece a segunda edição do seminário Conexões Globais. Boa noite, Thaís. Tudo bem? Tudo bem, Lívia. A movimentação por aqui ainda é grande. Olha, amanhã, sábado, acontecem mais três diálogos, mais três debates. Entre eles, comunicação e poder na era da internet. Uma das convidadas é a jornalista com cunho investigativo, que é a Natália Viana. Ela veio de São Paulo, desenvolveu um trabalho importante no Brasil. Ela foi uma das responsáveis pela divulgação dos documentos da organização Wikileaks, que expuseram as relações do governo americano com a ditadura militar. E é com ela que a gente vai conversar. Natália, de que maneira a internet também pode ser perigosa? A gente sempre fala sobre os benefícios, como ela facilita a comunicação entre as pessoas, mas ela pode, de certa maneira, também ser maléfica quando divulga documentos que deveriam ser sigilosos, como nesse caso da organização em que tu atuaste? É, não, eu não acho. Acho que a divulgação dos documentos do Wikileaks foi extremamente importante. Foi um ato jornalístico que marcou a sua era, né? Tanto que, recentemente, outra organização também vazou documentos sigilosos sobre empresas offshore. Mas há um risco na internet que, na verdade, é um risco oposto. Os dados, os nossos dados que são disponibilizados na internet e os nossos dados de acesso estão sendo cada vez mais usados por governos e por empresas, não só para fins comerciais, sem a nossa permissão, mas também para fins de espionagem e de vigilância e controle das populações. Esse é um alerta que o próprio Julian Assange tem feito recentemente. Agora, como chegar a esse equilíbrio entre a liberdade de expressão através das redes sociais e de todo o mundo digital, possibilidades que ele oferece e, de certa maneira, preservar, ainda conseguir, de certa maneira, controlar o que sai na internet que não seja maléfico para as comunidades? É, na verdade, essa discussão entre a privacidade e a liberdade, ela está bem no foco hoje. É uma discussão que está sendo realizada e que precisa ser realizada. É, mais importante do que você tentar proteger governos que estão escondendo coisas importantes do seu público, né, e esses documentos que revelam crimes, que revelam abusos, nós, jornalistas, acreditamos que esse tipo de documento tem que vir à tona, sim, porque, na verdade, o que o governo tem que fazer é dar mais publicidade e o segredo do governo tem que ser a exceção e não a regra, que é o caso de hoje em dia. Mas a privacidade dos indivíduos tem que ser preservada e isso precisa de uma regulamentação mais forte, não só no Brasil, como no mundo inteiro, e é um movimento forte para isso, para garantir a privacidade dos indivíduos. Hoje, Natália, tu trabalhas como jornalista de forma independente, tu tens uma agência pública de jornalismo investigativo, como é que ela funciona, como é que as pessoas têm acesso a esse material? Olha, a agência pública, o nosso site é apublica.org, a gente trabalha apenas com a reportagem, né, com a reportagem ao jornalismo investigativo, aprofundado, com base em documentos, com base em fatos, bem apurados, né, longo prazo de investigação. Tudo que a gente produz é em Creative Commons, ou seja, é aberto e livre para qualquer pessoa, qualquer organização, reutilizar e republicar. Então, as pessoas podem ter acesso ao que a gente produz e participar, dar opiniões e tudo no nosso site, ou também nos nossos republicadores, por exemplo, a EBC, a Yahoo Brasil e vários outros sites republicam o nosso conteúdo, funcionamos como uma agência. Tá certo, Natália, obrigada e sucesso amanhã durante o debate. Tá bom, obrigada. Obrigada. E para quem quiser conferir ainda o evento Conexões Globais, ele segue neste sábado a partir das 14 horas. Além dessa discussão sobre comunicação e poder na era da internet, os outros temas que virão à tona por aqui é o futuro dos estados democráticos na era da informação e também inclusão digital e cibereducação. E é claro, além das oficinas que vão rolar durante toda a tarde e dos shows, aqui logo após o debate, que está contando com a participação desse webconferencista espanhol, falando sobre o movimento 15M na Espanha, haverá show de Frank George. Então, quem estiver aqui pelo centro, próximo à Casa de Cultura Mário Quintana, ainda há tempo de vir e conferir um show para terminar a noite de sexta-feira. Uma boa noite para vocês e neste sábado a TVA estará cobrindo para trazer mais informações a todos os telespectadores nos jornais de segunda-feira. Obrigado. Obrigado.